Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, nesse 30 aqui estamos fazendo um módulo de subida, módulo de rebatimento de retrovisor, consertando a fechadura, tá? Aqui finalizamos a instalação, agora vamos dar o acabamento todinho nesse chicote, deixar impecável pra vocês verem no próximo vídeo, certo? É isso aí, daqui a pouco trazemos o resultado. Mais um finalizado em um da i30, certo? Esse carro chegou pra gente com problema na fechadura da porta do motorista, fizemos o conserto, certo? O cliente também optou por colocar módulo de subida e módulo de fechamento do retrovisor. Vamos demonstrar aqui pra vocês, agora ele funcionando perfeitamente. Travou, fechou os retrovisores, certo? Sobe os vidros de trás, depois sobe os vidros da frente. E é isso aí, rapaziada. Mais um finalizado aqui pela Pereto Car. Você que tem um carro como esse ou semelhante, quer deixar o carro mais tecnológico, colocar o módulo de conforto aí, fechamento de retrovisor. Nós temos também fechamento de teto aqui, nesse caso aqui esse carro não tem teto. Deixar ele completão, já sabe, né? Procura Pereto Car, valeu! Vocês acham que ele não põe a mão na massa? Ele põe sim, ó! Aqui, ó! A gente tá fazendo 1,30, módulo de subida, fechadura, módulo de rebatimento aqui, ó! E aí E aí E aí Tchau, tchau.